Para o jogo desta tarde, primeiro começando com o América, o mandante da partida do técnico Guilherme Maculha que colocou em campo Rodolfo, número 1, Tony, número 2, Edson Rocha, 3, Adalberto, 4 e Luciano Amaral, meia dúzia o esquema é o 4-4-2, Jackson, número 5, Ricardo Oliveira, 7, Somália, número 8 e Rafael, número 10 o ataque tem Alisson, número 9 e Fábio Neves, número 11, aí os titulares do Alvirubro, América, aqui do Rio Grande do Norte no banco de reservas, o Everton, número 12, 13, Everton, 14, Ramírez, 15, Alexandre Messiano, 16, Guaru, 17, Elinho e 18, Tiago Silvi aí as opções do técnico Guilherme Maculha vamos conferir também a equipe do Bahia, o visitante do jogo desta tarde, há 3 jogos sem vencer o Bahia de técnico novo, Paulo Comelli que coloca em campo Marcelo, número 1, os 3 zagueiros, mudança de esquema 3-5-2, Evaldo 3, 4-Nem e 5-Leandro o ala pela direita é Marcos, número 2, Hernani 7, Elton 8, Elton Luiz, número 10 e Avni, meia dúzia, o ataque tem Joãozinho, número 11 e Reinaldo, número 9 as opções do tricolor de aço, o tricolor baiano, as opções aí do Paulo Comelli o Fernando, número 12, Rogério, número 13, Dedé, camisa 14, Ananias, número 15, Joelson, 16, Beto, camisa 17 e Alex Terra, camisa 18 aí as opções do tricolor baiano sinalizando, olhando, conferindo os últimos detalhes está acertando o cronômetro, o alagoano Charles Ebert autoriza o árbitro, bola em jogo pela décima rodada da Série B do Brasileiro esse canteio já foi cobrado, Rafael, Reinaldo ajudando a defesa fez o corte, agora o Bahia tenta o contra-ataque Elton Luiz, tentou a abertura para o Joãozinho, não deu certo, Ricardo Oliveira, recuperou a bola tentou o passe na direita para o Rafael e não deu certo, recuperou, vai o América está aí o Fábio Neves na jogada, bateu para o gol gol do América Fábio Neves, camisa 11 aos 12 minutos do primeiro tempo faz a festa da torcida ao virrubro aqui no Machadão comemora e muito a torcida do América o passe do Luciano Amaral e Fábio Neves, camisa 11 Machadão por um a zero, gol de Fausto que por curiosidade hoje está no rival do América, o ABC e a bola está na área vai chegando de novo o América Rafael bateu gol do América Rafael camisa 10 o bandeirão se abre na torcida do América vibra muito o torcedor potiguar é o segundo gol da partida aos 19 minutos do primeiro tempo recebeu, dominou, perna esquerda na bola bateu forte, Rafael fez o segundo do América o segundo do jogo 2 a 0 América Fábio Neves fez o lançamento a bola rasteirinha na área atenção, o chute para o gol gol do América pegou firme na bola Edson Rocha bateu forte para o gol faz o terceiro aos 21 do primeiro tempo bateu muito forte aí a repetição de bico na bola ela foi no cantinho direito de Marcelo é o terceiro gol do América apenas 21 do primeiro tempo o América já faz 3 a 0 para cima do Bahia Lúcio deu uma desequilibrada geral o sistema ali do Bahia isso acontece geralmente Rodrigo quando você não tem jogadores experientes na equipe o Bahia não tem aquele jogador experiente o único que tem é o Joãozinho mas lá na frente precisava desse jogador ali para dar uma acalmada para dar uma conversada parar um pouco o jogo Paulo Gomelli ainda não teve tempo de organizar essa equipe vai ter muito trabalho com esses volantes marcando o Fábio Neves ali para impedir a jogada rápida do contra-ataque e o Bahia com esse jogador do meio encostando mais no Anani ganhar um homem a mais na criação das jogadas e dificultar a marcação do América porque voltou com a mesma formação tática e o América continua levando vantagem em cima do Bahia em termos de posicionamento tático tem uma boa chance agora o Bahia Avni fez o levantamento na área o desvio vai sobrando a bola para o Bahia bateu para o gol gol do Bahia Reinaldo camisa 9 cria esperança no torcedor baiano o cruzamento do Avni comemora e muito incentiva ali o time o Reinaldo o desvio da defesa não tinha marcação no Reinaldo ele pegou de perna direita bateu forte no canto esquerdo do goleiro Rodolfo e diminui 11 minutos do segundo tempo o Bahia diminui faz o primeiro 3 a 1 para o América manda para frente agora a bola chegou até o ataque da equipe do América Rafael boa jogada para cima do Rogério passou em velocidade o Tony recebeu a torcida se empolga é boa a chegada da equipe do América olha o cruzamento a cabeçada para o gol gol do América festeja a torcida do Alvi Rubro aqui de Natal é Linho camisa 17 aos 33 minutos do segundo tempo faz o quarto gol do América que transforma em goleada a vitória parcial da equipe potiguar olha a jogada Tony pela direita o cruzamento de cabeça é Linho jogou no canto esquerdo do goleiro Marcelo a torcida pediu o Linho entrou e fez o quarto gol do América 4 a 1 para cima do Bahia